Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem, com as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Meu bem, com as minhas preces Peço que regressas Não quiser se ver Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá depois O meu coração Pode amar Pelos dois Eu sei que não se ama sozinho Eu sei que não se ama sozinho